Foi com um clima descontraído que Paulo César Guzmão começou a trabalhar com o grupo. Depois de meia hora de conversa, a PC fez uma dinâmica com os jogadores. É uma das formas de devolver a motivação que o Vitória tanto precisa. Mostrar para eles que essas outras 17 equipes que estão atrás da gente, estava todo mundo querendo estar no nosso lugar. Então é privilégio. Agora, é responsabilidade essa mudança de atitude para que esse resultado venha e que esse objetivo, o mais rápido possível, possa se consolidar. Na semana passada, um grupo de torcedores fez um protesto no aeroporto antes do embarque do time para São Paulo. Os jogadores precisaram do apoio da polícia para descer do ônibus. No dia seguinte, a equipe perdeu para o Bragantino por 3 a 0. Na mesma noite, o até então técnico Ricardo Silva, o preparador físico Ednilson Sena e o auxiliar na preparação, Alex Fernandes, foram afastados e estão de férias. A apresentação de PC aconteceu um dia antes do próximo compromisso. E o tempo é curto. Nessa terça-feira, PC Gusmão já vai estar aqui, dentro dessas quatro linhas. É ele que vai comandar o time diante do América Mineiro, aqui mesmo no Barradão. Time esse que vai ter mudanças. Agora, resta saber quais são as mudanças que o professor vai fazer. Existem alguns jogadores que estão com um lado emocional um pouco abalado, mas são jogadores importantes dentro da equipe, são jogadores experimentados em que a gente não pode abrir mão. A princípio, a base foi mantida, com o William ganhando uma vaga no ataque. O Vitória é o terceiro colocado na tabela de classificação.